Oi gente, eu não consegui dar pausa naquele vídeo, entendeu? Então eu tive que sair da câmera e... Será, né? Poxa, peraí. A espada. Gente, eu quero fazer uma porta de madeira. Cadê? Vou fazer uma... Uma porta... Deixa eu ver... Um aldeão com madeira. Ficou aqui uma escarinha pra ver se eu... Ficou uma aldeão com madeira. Não me enganei o 3 reais. Errou isso aqui. Gostei! Viu conta! Ai, sabe, eu mimei! Tão me mata aí! Quero matar qualquer urn! Tô cheiro, mano, aranha! Tô cheiro cara! Tô cheiro, mano. O que é que eu faço aqui? Eu tenho que abrir a porta Agora já está bom Deixa eu descontrolei aqui Pronto A parte de madeira A parte de madeira A parte de madeira A parte de madeira Olha como tem medo Saiu Espera ai Olha o negócio Que medo Gente quero saber O que eu faço aqui Se ele ou Pera Passou Só tem uma porta ali no Alexandre Isso está bom Não está bom Olha a parte Blume Boa Mais Não é Não é Não é Se não Tchau, tchau. E aí 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 Deixa eu ir no sobrevivente para pegar uma porta porque não dá mais gente e para fazer uma porta agora é um bloco que nem existe no jogo Um bloco que nem existe Né? Olha aí Olha aí Que problema é essa? Eu aqui igual um patético Querendo fazer botão para minha casa Eu vou pegar uma alavanca Vou aproveitar e pegar umas coisas Um 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 A Um 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 Que tipo Ah Ele Estou com as delas E aí Um 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 De Um e aí e aí e aí e aí Deixa eu botar em mim mesmo. Vamos dar um chão. Oi, seu Zé, botar aqui. Espera aí, deixa eu botar uma palha. Pronto, gente. É porque meu irmão tava me chamando pra fazer um bebê. Tá bom, vou querer um leite e um pão. Toma aí. Tô gravando meu vídeo, Eric. Né, galera? Tô gravando um vídeo animal. Gente, deixa bastante like e a peça ainda não fica tanta. Eu vou aqui no quarto dele e ir por mais e comer um negócio. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Bebê? 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 É. Eles são de noite, porque não voam no céu Morrem Eles morrem Agora eles morrem Todo momento Não, seis minutos Aqui tem bloco Eu não quero que eu tenha deixado. Eu não quero que eu tenha deixado. Eu não quero que eu tenha deixado. Gente, na moral, não vou fazer brincadeira, falem. Gente, pelo amor, tem um... Ai, pera aí gente, pera aí gente, 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 gente. Que bicho, cadê ele? Hum, engraçado, engraçado. Gente, ele tá muito engraçado. Pô, que isso? Por que você... Vai ser uma verdade toda. Hum. Não tem nada de levar pra ele. Ele não mata. Querendo. Não tem nada de levar pra ele. Agora sim. Parasim. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.